Amo vocês. Amo. Vocês vão ficar pra sempre guardado com o meu coração. Muito obrigada, tá? Vocês fizeram sempre meus alunos. Eu quero saber as notícias boas de vocês. Além de professora, eu sou mãe. Então, com pai e mãe, a gente quer o melhor para os nossos filhos. E vocês, além de meus alunos, são meus filhos de coração. Eu quero saber as notícias boas de vocês. Muito obrigada, tá? Com o meu coração, que convite. Muito obrigada, pai. E aí E aí Eu sou igual a massa, eu também não tenho o dom da palavra. Eu quero agradecer por ter sido professora com vocês desde o sexto aninho, por alguns anos e eu só queria agradecer a Deus e vocês. Excelina! Eu peço a todos os romanos por ter se anunciado, pois não estava a promoção. Parabéns a vocês pela iniciativa de cobrar dessas pessoas que marcaram a vida em vocês. Isso é muito importante, é um calor humano que vocês levam e que precisa ser sempre guardado junto com vocês. Agora então nós vamos proceder à entrega dos certificados. Amém!